Praia da Caponga, localizado no litoral leste do Ceará, é destino com visuais paradisíacos que merece sua visita. Privilegiado pela natureza, o local sempre pede um retorno de quem por lá passa ao garantir belas experiências junto ao mar e a rica cultura nativa. Praia do Oceano Atlântico, com uma faixa de areia dourada, áreas rasas para natação e restaurantes simples. A praia fica a 63 quilômetros de Fortaleza. A praia fica a 63 quilômetros de Fortaleza. A praia fica a 63 quilômetros de Fortaleza.